O fundo do poço não é o seu lugar, é o que Deus manda te falar aqui agora, eu sei que você tem vivido situações onde as coisas tem se complicado tanto, mas tanto, que essa é a sensação que você tem de fundo de poço, final de carreira, última gota, ponto de chegada, não é? Como se depois daí não tivesse mais nada pra você, só que Deus manda dizer pra você aqui agora, ele tem visto o que você tem vivido, ele tem visto a tristeza e angústia do teu coração, tem alguém que tá me ouvindo aqui agora que você amanheceu com uma sensação diferente, sabe? Como se houvesse a dor de uma perda no teu coração, uma frustração por uma não realização, eu vejo você amanhecendo diferente, estranho, e você disse, nossa, tem algo estranho aqui dentro da minha alma, tem algo estranho em mim que eu não tô tendo aquele ânimo, aquela motivação, aquela vontade de viver, de realizar, de conquistar, talvez foi tanta pancada na tua vida, tanta pancada na tua história, que você tá aí frustrado, está aí se sentindo desamparado, está aí se sentindo sem saída, só que Deus te trouxe até aqui, sabe pra quê? Pra dizer, descansa o teu coração e aquieta aí a tua alma, porque eu sou contigo neste lugar, tenho visto sim, a tua vontade de desistir, tenho visto sim, a aflição da tua alma, tem alguém que tá aqui comigo, que a tua vontade é de ficar em cima de uma cama, não levantar de lá pra fazer nada, a tua vontade é de não ver ninguém, não encontrar ninguém, não falar com ninguém, essa é a vontade que você tem aí, você tá entendendo? Tem alguém aqui que tá entendendo, se eu pudesse entrar no meu quarto, trancar a porta, ninguém me chamar, ninguém falar comigo, ninguém saber notícias minhas, eu não falar com ninguém, essa era a sua vontade nesse momento, só que Deus manda dizer pra você, descansa aí o teu coração e aquieta aí a tua alma, porque eu sou Deus, pra te renovar, eu sou Deus pra trazer alegria no teu coração onde te fizeram chorar, eu sou Deus pra te colocar de pé onde te derrubaram neste lugar, eu sou Deus pra mover dentro da tua história, de forma extraordinária e sobrenatural, e te dar novas alegrias pra comemorar, você crê nessa palavra? Você toma posse desta palavra? Então declara, essa palavra é pra mim, essa palavra é pra mim, se ela é pra você, não fica só pra você não, em nome de Jesus, já deixa aqui o teu like, envia essa mensagem pra alguém, alguém precisa ouvir a palavra de Deus, alguém precisa receber essa palavra dos céus, porque Deus trouxe pessoas até aqui pra dizer assim, eu tenho visto o quanto você tem sofrido, eu tenho visto, o quanto as coisas tem desandado, eu tenho visto, o quanto você tem se angustiado no meio do caminho, o quanto você tem pensado em parar, Deus manda dizer aqui pra alguém nesta hora, aquieta aí o teu coração e descansa a tua alma, porque eu não vou abrir mão de você, eu sei que você queria entrar no teu quarto e se trancar, eu sei que você queria entrar em uma situação pra não mais sair de lá, ficar trancar afiado, sabe? Em uma solidão, em uma redoma, em algo que ninguém pudesse ultrapassar, só que Deus manda dizer que ele não te chamou pra estar dentro de uma caverna, ele não te chamou pra estar aí sozinho, ele não te chamou pra você estar aí desistente, ele não te chamou pra você estar aí, sabe? Levantando bandeira branca, não, ao contrário, ele te chamou pra te fazer avançar, ele te chamou pra te dar testemunho pra contar, ele te chamou pra operar maravilhas na tua vida e é isso que ele fará, é o que Deus, ele manda dizer pra você aqui agora, é o que Deus, ele manda falar pra você aqui nesta hora, aquieta aí o teu coração e descansa aí a tua alma, eu sou contigo, o inferno não irá prevalecer, o inferno não irá vencer, você tá ouvindo o que Deus tá falando aqui pra você? Levanta aí a tua mão, deixa eu declarar aqui sobre a tua vida, levanta aí a tua mão, deixa eu profetizar sobre você aqui agora, o inimigo não vai prevalecer, não, o inimigo não vai vencer, não, esta guerra, Deus manda dizer pra você aqui agora, esta guerra que você tá enfrentando, esta guerra emocional, espiritual, porque envolve com as tuas emoções, não é desse jeito? envolve as tuas emoções, Deus manda dizer pra você aqui agora, esta guerra que você está vivendo e enfrentando neste lugar, esta guerra que você está vivendo e passando aí onde você está, Deus manda dizer assim pra você, descansa o teu coração porque te darei vitória pra comemorar, eu sou contigo, não, você não vai desistir, você não vai parar no meio do caminho, não, eu sei que algumas coisas que te aconteceram foi um golpe tão grande que talvez tu até pediu pra Deus te recolher, tu até pediu, sabe, pra Deus, Deus, me tira daqui, Deus, me leva daqui, só que Deus manda dizer pra você, não, ele não vai fazer isso agora não, ainda tem muita coisa pra você viver, ainda tem muita coisa pra você conquistar, deixa eu profetizar aqui uma coisa que Deus tá me mostrando agora pra tua vida, eu vejo um território novo que Deus tá colocando na tua mão, eu vejo uma chave nova que Deus tá te entregando aí neste lugar, Deus manda dizer assim, prepara o teu coração porque eu estou colocando um território novo nas tuas mãos, eu estou colocando um território novo na tua vida, eu estou te entregando algo novo, onde você pisará os teus pés e se alegrará, aí Deus manda dizer que vai ser algo que será passado num cartório registrado, ei, pra ninguém duvidar, pra ninguém duvidar, você crê nessa palavra? Então levanta aí a tua mão, vai, recebe essa novidade dos céus, território novo, Deus te entregará, eu sei que agora parece que você só vai acumular perdas, eu sei que a sensação que você tem agora é que você só vai acumular dores, a sensação que você tem agora é que você só vai acumular, sabe, tristezas, só que Deus manda dizer que ele tem alegrias pro teu coração, levanta aí a tua mão, levanta aí a tua mão, deixa eu profetizar sobre você aqui agora, Deus tem alegrias pro teu coração e Deus manda dizer, você irá testemunhar neste lugar, uma chave nova na tua mão chegará, territórios novos você pisará neste lugar, e Deus manda dizer pra você aqui agora, prepara o teu coração porque eu te faço andar de cabeça erguida, Deus manda dizer pra você aqui nesta hora, você não vai desistir, você não vai recuar, você não vai retroceder porque irei eu, irei eu fazer coisas grandes na tua vida, irei eu fazer coisas tremendas na tua história, você tá entendendo? Recebe aí a palavra profética pra glória do nome do nosso Deus, recebe aí a palavra do Senhor, deixa eu profetizar aqui sobre você, deixa eu declarar aqui sobre você nesta hora, eu quero declarar, eu quero profetizar sobre você que chegou aqui agora, que está comigo aqui agora, que tem, sabe, enfrentado lutas tremendas, que tem passado por situações adversas, eu quero profetizar que em nome do Senhor Jesus, o inferno perdeu mais uma vez, porque você vai receber sim, territórios novos, você vai receber sim, histórias novas, você vai receber sim, vitórias novas, recebe a palavra profética pra glória do nome do nosso Deus, toma posse aí, em nome de Jesus, confirma aí com teu amém.